O uso do chamado IDNA para monitorar a diversidade de vertebrados. Mas a grande questão primeira, e que o Daniel já nos introduziu, é o que significa, de fato, IDNA, e a minha tela travou. Eu estou vendo sua tela normal aqui. Ótimo, está normal agora. Então, IDNA seria derivado da palavra, Invertebrate Derivated DNA. Nada mais é do que o DNA derivado de invertebrados. Por exemplo, o DNA do estômago de um mosquito, como nós estamos vendo aí nessa imagem, que é utilizado, então, para acessar a comunidade de vertebrados. Os primeiros trabalhos que falaram sobre o DNA invertebrado, que eu pude resgatar, que eu imagino que deva ser, de fato, os primeiros trabalhos, são esses aqui. Primeiro trabalho de 2005, que mostrou a possibilidade de nós obtermos informações sobre os mamíferos a partir do sangue dos mosquitos que se alimentam de sangue. Nesse caso, especificamente, ainda não foram, nesses três casos, não foram utilizados o DNA, a tecnologia do última geração, do sequenciamento em larga escala. Se utilizou sequenciamento sangue com primers específicos, aqui no caso para citocromo B, aqui no caso para COI, obtendo informações a partir de carrapatos. E aqui, em 2012 também, a partir de sanguessugas, utilizando também PCRs convencionais e primers específicos. O primeiro que, de fato, utilizou sequenciamento de última geração para fazer, então, o que hoje a gente chama de DNA meta-barcoding, foi esse trabalho que, em 2013, que utilizou o carry-on-fly para obter informação da comunidade de mamíferos, adversidade de mamíferos de uma região. Esse, então, foi o primeiro que usou a tecnologia efetiva de meta-barcoding com o DNA derivado de invertebrados. Posteriormente, então, outros trabalhos utilizaram para obter essas mesmas informações em mosquitos e também agora, mas nessa mesma época aqui, em dungle beetles. Bom, o que nós vamos tratar hoje na nossa mesa redonda, basicamente, são alguns insights e alguns resultados sobre esse tipo de abordagem. Nessa mesa redonda, então, que trata do monitoramento de invertebrados a partir do uso do DNA derivado de invertebrados, nós vamos ter, primeiramente, o Bruno, que é da Universidade Federal de São Carlos, que vai, então, nos contar algo sobre o uso dos dungle beetles como um amostrador do DNA de mamíferos eficiente. A Karen Gisele, que atualmente está na Universidade de Los Angeles, na Colômbia, vai nos contar um pouco sobre o uso dos mosquitos e dos carry-on-flies como amostradores de DNA de mamíferos e eu vou encerrar falando um pouquinho sobre a eficiência do DNA derivado de invertebrados para acessar a comunidade de vertebrados. Então, agora, eu gostaria de convidar o colega Bruno, eu vou interromper aqui o meu compartilhamento, e eu tenho que, primeiro, interromper a minha seta, interromper o compartilhamento. Passo, então, a palavra ao Bruno para a sua fala. Olá, Pedro. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Good morning to everyone. Eu vou, então, compartilhar a minha tela aqui. Vocês estão vendo? Sim, sim. Sim? Bom dia a todos, então. Então, como o Pedro disse, a gente vai contar um pouco das nossas experiências relacionadas ao uso do iDNA, ou IDNA, o DNA derivado de invertebrados, e eu especificamente vou falar sobre um trabalho que nós estamos desenvolvendo utilizando, então, os dung beetles, os besouros, ou besouros rola-bostas, como amostradores de fauna, mais especificamente para mamíferos. Então, rapidamente, para contextualizar o porquê desse nosso trabalho, então, esse estudo, especificamente em usar os dung beetles como amostradores, ele surge dentro da necessidade desse projeto, da qual nós somos colaboradores, o projeto Árboles, a Trait-Based Understand the Latin American Forest Biodiversity Resilience, que, como o próprio título diz, tem como principal objetivo investigar padrões de diversidade, biodiversidade e sua resiliência, e uma das ferramentas que foram propostas, então, isso consiste justamente no uso do iDNA, do uso do DNA derivado de vertebrados, para detectar a fauna e quantificar também padrões de defaunação nessas florestas da América Latina. como o Pedro rapidamente mostrou, ainda especificamente com o dung beetles, esse amostrador, esse invertebrado tem sido pouquíssimo utilizado ainda como amostrador para vertebrados, para fauna, então, com isso, nós temos algumas perguntas básicas que a gente precisava investigar e verificar para realmente validar os dung beetles como amostradores, principalmente em áreas tão diversas como as nossas. Então, os nossos objetivos principais são justamente verificar eles como amostradores eficientes, e o projeto também tem um grande viés, uma grande proporção ecológica, e com isso, a gente também gostaria de recuperar a informação individual desses besouros, ou seja, a espécie, e verificar de quais espécies de mamíferos ou grupos de mamíferos esses besouros ou grupos de besouros estão se alimentando, estão interagindo. Então, basicamente, existem dois trabalhos, esse primeiro trabalho de 2016 ainda como um pré-print, utilizando besouros como amostradores na África, e esse trabalho mais recente em Bornell, também utilizando e testando os dung beetles como amostradores. Vou comparar, então, depois ao final, na discussão dos nossos resultados, das nossas análises, o que nós encontramos de diferentes aqui para a nossa área em relação a esses trabalhos. Vou contar, então, para vocês um pouco de como a gente tem conduzido esse experimento. O trabalho, ele foi feito na Floresta Nacional de Carajás, então, no bioma amazônico. Realizamos uma coleta de dois dias de campo na Floresta Nacional e utilizando pitfalls, são as armadilhas para coletas de besouros distribuídas em seis transectos. É interessante mostrar aqui que nós temos três transectos em uma área em controle e três transectos em uma área que passou por uma alteração. Então, a gente também gostaria de investigar se o DNA obtido através dos dung beetles de alguma forma poderia refletir uma mudança na comunidade de mamíferos nessas áreas com diferentes graus de conservação. Coletamos um total de 110 besouros representados de 28 espécies diferentes de besouros e como a questão da coleta é importante tanto do ponto de vista ecológico quanto do ponto de vista das ferramentas moleculares, genéticas e a conservação desse DNA, nós também testamos as coletas utilizando diferentes métodos de conservação que já são relativamente utilizados nas coletas de besouros, mas nós também verificamos isso de alguma forma influenciaria na qualidade do DNA e do sequenciamento. O próximo passo após a coleta nós realizamos a dissecção do intestino do conteúdo desses besouros, então fizemos a dissecção individualmente, como vocês podem ver aqui alguns indivíduos são realmente muito grandes contendo bastante material então seria inviável ou até atrapalharia as nossas etapas moleculares fazer a extração desse indivíduo como um todo, por isso nós optamos de fazer dissecção de todos os indivíduos e a extração também individual de cada intestino obtido, então aqui em detalhes as extrações. O próximo passo foi pegar então a extração desse material e amplificamos dois mini barcodes, o 12S e o 16S só destacando que o 12S é um primer esses primers foram desenvolvidos para vertebrados e o 16S para mamíferos obviamente tomando todos os cuidados de amplificações para evitar contaminações apenas um adendo aqui então como comentei nós temos o interesse em investigar depois nosso pool de sequências do metal barcode rastrear a informação do indivíduo então cada indivíduo de besouro foi amplificado cada material foi amplificado com pramens 12S e 16S com diferentes tags tags obtidas desse trabalho do Extender 2019 então utilizamos um total de 16 tags para rastrear essa informação depois no meta barcode e relacionar a espécie de mamífero com a espécie de besouro como nós ainda não tínhamos feito isso nós validamos isso então inicialmente amplificamos 12S e 16S em diferentes espécies de mamíferos até também para gerarmos aumentarmos o nosso banco de dados de sequências de referência e depois fizemos a mesma coisa com os primes marcados para verificar e temos a certeza se nenhuma dessas tags interferiria no sucesso de amplificação desse material nós verificamos que não interferiria então demos prosseguimento por fim esse material foi organizado em diferentes amostras diferentes pools enviado para o sequenciamento então para o end utilizando os serviços da Ecomon iniciando então a apresentação dos resultados alguns slides rápidos das qualidades então como era muita novidade o uso do Doug Beetle como amostrador então o primeiro passo é verificar a qualidade desse sequenciamento então rapidamente mostrando a qualidade do sequenciamento das nossas diferentes corridas aqui em destaque a corrida 1 mas o mesmo padrão de qualidade foi obtida para todas as nossas corridas mostrando então que tanto o DNA quanto as PCR o sequenciamento em si tiveram bom sucesso e isso não interferiu na qualidade do sequenciamento e da mesma forma que a solução mortífera utilizada para matar e conservar os besouros nos pitivos também não interferiu refletindo tanto na qualidade do sequenciamento mas também quanto no número de reads que nós obtemos nesse sequenciamento então isso foi importante porque agora nós podemos testar diferentes soluções que podem em algum momento não interferir na captura dos besouros mas sabemos que não vai interferir na qualidade do sequenciamento rapidamente mostrando o número médio de reads que nós obtivemos por corrida e isso já feito o merge das sequências Ford e Reverse e as primagens e checkagens de qualidade isso nos permitiu obter uma média de 1600 a 4700 reads por indivíduo de degabito analisado novamente mostrando uma preocupação que nós tínhamos porque não sabíamos a quantidade de material que esses besouros poderiam ter e são valores que se mostraram bons principalmente se compararmos com outros trabalhos que utilizam iDNA como esse do Rogers utilizando carrion flights então partindo agora para os resultados nossa pergunta principal respondendo se os dungbitos realmente conseguiriam recuperar a fauna de mamíferos da nossa área de estudo então mostrando aqui para vocês algumas das espécies detectadas nos nossos transectos lembrando que nós mostramos seis transectos vou mostrar alguns exemplos de algumas espécies aqui somente para ilustrar então transectum por exemplo espécies de catetos porcos do mato porco espinho capivara no transecto 2 novamente algumas espécies aparecem novamente aqui também tivemos detecção de espécies domésticas como o cachorro o cachorro doméstico uma espécie nova um pequeno coelho o nosso tapetio que é o coelho brasileiro o nosso coelho selvagem o gênero silvilagos nesses exemplos eu destaco para vocês em quais genes nós recuperamos as espécies então em alguns casos somente em um gene mas em alguns casos em ambos os genes novamente o transecto 3 algumas espécies recorrentes mas também espécies novas como a gutta e da zibrocta transecto 4 novamente o porco espinho sendo detectado com dois genes mas também agora espécies novas como o primata o plectorocebus e o micomile então duas espécies arbóreas que nós acabamos registrando isso é importante também para a gente estamos registrando não só espécies terrestres mas também espécies arbóreas um destaque que aqui para essa espécie o micomile é uma espécie praticamente endêmica dessa região com uma distribuição bem restrita então isso também para a gente é muito importante porque mostra que conseguimos detectar até espécies que podem ser distribuição pequena e até mesmo raras em determinada área transecto 5 destacando outras espécies principalmente agora a onça parda então pegamos aqui também um grande predador ou uma espécie nova como o tamanduá novamente uma outra espécie de primata nesses dois casos com os dois genes 12S e 16S nesse caso apenas com 16S e por fim para ilustrar aqui o último transecto mostrado novamente pegando a onça parda uma outra espécie de predador o gato mourisco o jaguarudi uma espécie de menor porte os armadilhos novamente uma outra espécie de primata e novamente o tapetim então observando o que nós encontramos nesses transectos a gente já observa uma variedade muito grande de mamíferos recuperada através do IDNA dos dog beetles em resumo foi detectado um total de 38 espécies de mamíferos então elas estão representadas aqui nessa imagem algumas espécies ainda não mostrei para vocês mas detectamos também o jaguar por exemplo a onça pintada que não havia mostrado uns transectos detectamos alguns outros pequenos carnívoros como nasua nasua como os próceums outros mamíferos de grande porte como o tamanduabandeira tapir as antas e também mamíferos de pequeno porte que era um interesse também do projeto então aqui um marsupial e um pequeno horredor entre outros que não estão todos representados aqui então conseguimos recuperar um total de 38 espécies além dessas 38 espécies como eu mostrei também pegamos espécies domésticas como o cachorro doméstico e também o boi bostauros e voltando aquela nossa questão ecológica comparando os transectos de área controle com os transectos que passaram por uma alteração no caso da queimada nós vemos que há espécies exclusivas entre esses transectos nos casos dos transectos que passaram por alteração foram mais comumente registrados os grandes carnívoros como mostrei como a onçapada o gato morisco e também os pequenos como o coati então isso mostra existe uma relação geralmente os carnívoros tem uma plasticidade que permite eles utilizarem áreas que passaram por uma certa modificação e se tornaram áreas mais abertas enquanto que nessa área controle essas espécies exclusivas são predominantemente representadas pelas espécies arbóreas de primatas então mostra que a gente já consegue ver essa diferenciação da composição da fauna através do IDNA dos lung beetles mostrando então que eles podem ser bons parceiros de coleta e amostragem nessas áreas comparando um pouco do 12S e do 16S porque essa sempre foi uma preocupação numa área de alta biodiversidade como a nossa sabemos que existe uma limitação dos bancos de sequências das referências de referência então comparamos para ver se eles trariam respostas diferentes então o 12S recuperou um total de 30 espécies para a gente enquanto o 16S nos permitiu fazer um match fazer uma identificação de 39 espécies diferentes sendo que entre eles 10 espécies foram espécies em comum isso mostra a importância de se utilizar diferentes mini barcodes diferentes regiões principalmente uma área de alta diversidade pois eles acabam atuando de forma complementar para recuperar as nossas espécies e ao mesmo tempo mostra que ainda temos um trabalho grande de aumentar e melhorar a nossa biblioteca de sequências de referência trazendo um exemplo aqui os primatas por exemplo é um dos grupos que mais nos deu trabalho a gente mostra aqui uma dificuldade de identificação neles então no caso do 16S foi difícil distinguir entre esses primatas então mostra que a gente precisa melhorar essas sequências de referência e não só para os primatas especialmente para os pequenos mamíferos os redores a gente sabe que é uma diversidade gigantesca então precisamos trabalhar nisso e também os chernartras especificamente os armadilhos os tatus também existe uma diversidade muito grande na região e também precisamos trabalhar aumentando esse nosso banco de dados de sequência de referência apenas como curiosidade como eu disse anteriormente o 12S ele é um mini barcode para vertebrados então além dos mamíferos que nosso foco recuperamos outros grupos em proporção muito menor mas recuperamos como a garça como o galo doméstico e uma espécie de ave da região o jacamin também recuperamos uma espécie de anfíbios e uma espécie de serpente então obviamente os dog beetles se espera realmente que eles sejam mais eficientes para a fauna de mamíferos mas em alguns casos principalmente no caso de carcaças seria possível a gente recuperar também material de outros grupos de vertebrados fazendo uma comparação então um overview nesse nosso trabalho utilizando 28 espécies diferentes de dog beetles com um total de 110 indivíduos analisados e esse esforço amostral de 48 horas conseguimos recuperar então um total de 38 espécies de mamíferos de diferentes grupos fazendo como uma comparação desses outros trabalhos realizados em outras áreas por exemplo um trabalho no Guillet em 2016 ele recuperou um total de 7 espécies de mamíferos e uma espécie foi altamente predominante que é essa espécie aqui o guinú o guinú africano que é o mamífero de maior biomassa na África então houve uma relação muito digamos direta entre o que foi detectado no Airenei dos besouros no caso do estudo dele com a biomassa da fauna de mamíferos e muito semelhante a esse trabalho mais recente que detectou 6 espécies de mamíferos sendo 3 predominantes então isso abre uma pergunta que até foi justamente discutida nesse trabalho da Drinkwater que algumas espécies foram mais frequentes indicando que pode haver uma relação direta da dieta dos besouros com determinadas espécies de mamíferos isso então nos leva a esse segundo questionamento e essa abordagem que a gente quis responder que é recuperar a informação individual do besouro e do que ele ingeriu para entendermos melhor essa relação dos besouros com a fauna respondendo questões ecológicas e também validando eles como bons amostradores então rapidamente como eu comentei nós utilizamos diferentes tags isso nos permite então rastrear a informação no nosso no nosso pool de sequenciados nos nossos reads então aqui trazendo um exemplo essa espécie capivara nesta corrida do transecto 1 ela foi registrada nos reads que continham a tag a tag f essa tag e essa tag de acordo com os nossos registros corresponde a essa espécie de besouro então com isso a gente consegue traçar essa informação e associação entre a espécie de besouro e a espécie de mamífero e trazendo como exemplo então fizemos isso para todo o nosso material identificado e aqui a gente observa então essa espécie de porco espinho identificado nessa espécie de besouro a dasiprocta a agute nessa espécie de besouro um primata em outra espécie aqui aqui novamente diferentes espécies de besouro de mamíferos detectadas em diferentes espécies de besouro ao mesmo tempo isso nos responde uma pergunta que nós tínhamos muito anteriormente que era se dentro de um mesmo indivíduo a gente poderia recuperar mais de uma espécie de mamífero para a gente ter uma ideia da eficiência dos besouros e a gente constata que sim dentro de um mesmo besouro mais de uma espécie pode ser detectada geralmente uma espécie é mais predominante em número de reads no caso aqui nesse caso foi da agute mas outras espécies podem ser detectadas em menor proporção em número de reads provavelmente de uma ingestão de um material de um tempo anterior ou de um resíduo de DNA ainda contínuo no intestino dos besouros com tudo isso o nosso próximo etapa que a gente ainda está trabalhando agora ampliando a amostragem é justamente estabelecer agora redes de interação de espécies de besouro versus espécies ou grupos de mamíferos permitindo compreender e criar essas redes de interações e também verificar referências do Douglas por determinados grupos de mamíferos o que pode ser extremamente importante para entender a composição da fauna se de alguma forma os padrões de defunação também pode alterar essas interações e ao mesmo tempo claro auxiliar na validação e melhorando os dugbitos como amostradores então rapidamente resumindo como este foi o nosso primeiro trabalho realizado em uma área neotropical nossa no ambiente amazônico validando então os besouros não somente como amostradores mas também a approach a metodologia que nós utilizamos para recuperar a informação individual e estabelecer as redes de interação entre besouro e fauna rapidamente quero agradecer as instituições envolvidas as agências de fomento aos pesquisadores diretamente envolvidos nas atividades de campo de análise e discussão e atividade de laboratório e me coloco também à disposição para eventuais dúvidas Obrigado Muito obrigado Bruno por ter inclusive ficado no tempo eu vou passar então imediatamente agora a palavra à colega Karen e à sua fala Bom dia pessoal Good morning everybody eu vou tentar ficar no português espero não ficar muito no portuguel eu vou já começar com minha fala então para evitar ter problemas dos tempos vou começar então partilhando minha tela acho que todo mundo está vendo ok bom eu vou falar um pouco então sobre esse projeto que foi realizado no Parque Ecológico de São Carlos onde a gente estava testando a eficiência de dois amostradores a mosca e o mosquito para fazer levantamentos de fauna especialmente de mamíferos do mesmo jeito que foi falado pelo Bruno mas focado também para a parte de mamíferos esse projeto está dentro de outro projeto na verdade esse estudo que vou apresentar foi mais um estudo piloto que foi realizado dentro de um grande projeto um projeto conhecido como Arca CEP avaliação e recuperação e conservação da fauna ameaçada de extinção do centro do endemismo Pernambuco esse é um projeto que está sendo realizado aprovado pela FAPESP no qual se pretende utilizar a mosca mosquitos e outros insetos como mostradores para fazer levantamento de fauna nessas áreas em alguns fragmentos dentro do centro do endemismo Pernambuco devido a pandemia e devido a todas essas complicações não tem sido possível realizar coleta de campo e viajar para o local para fazer esse tipo de coletas então foi realizado esse projeto que eu vou apresentar como um projeto piloto para padronizar algumas das tanto das metodologias de coleta como da parte de amplificação sequenciação para realmente ter tudo mais organizado na hora de fazer o projeto e ter respondido algumas questões que estavam que tínhamos na mente enquanto a gente estava realizando o trabalho alguns dos projetos então alguns dos projetos perdão alguns das perguntas era se esse método era realmente válido se tem alguns trabalhos já tem na literatura alguns trabalhos utilizando amostradores insetos como o professor Pedro mostrou se tem trabalhos com diferentes grupos de insetos entretanto não tínhamos algumas respostas mais concretas então a ideia foi utilizar mosca e mosquito em uma área controle então em um parque ecológico onde temos algumas espécies de animais sabemos quais espécies temos e sabemos quais são os locais que essas espécies se encontram onde está o recinto da espécie e podemos responder algumas perguntas então a primeira seria validar realmente se funciona por exemplo para todas as espécies para todas as espécies de mamíferos comparar a eficiência de coleta entre as moscas e os mosquitos de modo geral inicialmente o projeto foi proposto para trabalhar com cargo flies com saprófagas moscas saprófagas entretanto depois utilizadas também algumas espécies de dipteros hematófagos moscas que se alimentam de sangue de modo geral e também mosquitos que foram comparados para ver qual era realmente a eficiência de de amostragem desses dois grupos e adicionalmente pensando que tínhamos esse ambiente controlado que conhecíamos o local onde poderia estar a espécie de vertebrado que estávamos amostrando saber qual que é a distância que esses animais que esses insetos podem podem percorrer que podem utilizar para poder fazer essas amostrages esses levantamentos bom para isso a gente utilizou dois tipos de armadilha bom inicialmente utilizamos várias armadilhas tem muitas armadilhas para ambas os grupos na literatura entretanto nós decidimos por dois tipos de armadilhas inicialmente para moscas utilizamos uma garrafa pet que tem umas janelas aqui tem duas aberturas uma a cada lado mas do lado oposto e tem uma isca como nosso intuito é saber quais são os vertebrados quais são os animais que as moscas fazerem o levantamento dos vertebrados realmente era interessante poder controlar um pouco qual que seria a isca que seria utilizada para nosso trabalho nós utilizamos peixe e utilizamos o peixe dentro de um contenedor dentro do falco para evitar que a mosca tivesse contato com nossa isca e evitar contaminação e caso que tivesse contaminação fosse fácil fazer o resgate saber quais tinham sido as espécies que tinham contaminado realmente a nossa amostragem e poder retirar isso na parte do sequenciamento armadilhas foram modificadas umas armadilhas propostas por Cavillinar Spencer e colaboradores em 2013 e nossa modificação foi colocar utilizar outro tubo falco no final da garrafa contendo álcool para que os animais que caíam na armadilha e fossem coletados caíssem imediatamente no álcool e fossem preservados fazendo isso a gente estaria evitando degradação do material genético dos vertebrados principalmente que era nosso foco de interesse adicionalmente nós utilizamos para mosquito essas armadilhas que são armadilhas comerciais de tipo CDC que são propostas pelo centro de controle de doenças essas armadilhas constam como uma luz como atrativo para os insetos de modo geral e dentro contém uma ventoinha que vai fazer criar uma corrente que vai levar os insetos que são atraídos pela luz para o final da armadilha é a armadilha originalmente desse jeito que está aqui na foto onde os insetos coletados caem numa como se fosse um final que tem mais uma grade pequena onde eles ficam aqui coletados e não podem voar devido à ventoinha entretanto nós adaptamos esse tipo de armadilhas colocando uma garrafa PET invertida o bico da garrafa PET invertido e um tubo falcão com álcool contendo álcool para que as amostras que eram coletadas caíssem diretamente no tubo e do mesmo jeito evitar a a a degradação do material genético adicionalmente foram feitas coletas manuais para ambos os grupos como explicava anteriormente minha tela acho que travou já voltou nós fizemos essa amostragem numa área controlada a extensão do parque está aproximadamente em 95 metros quadrados e no parque nós instalamos oito armadilhas bom oito pontos de coleta na verdade nos quais cada ponto de amostragem tinha os três tipos de armadilhas as duas armadilhas que ficavam esperando ficavam 24 horas ligadas à armadilha de CDC e era arriscada cada vez e a armadilha para as moscas adicionalmente em cada um dos pontos de coleta foram realizadas as coletas manuais a amostragem foi realizada durante cinco dias nos pontos 1, 2, 3, 4 e durante outros cinco dias no ponto 5, 6, 7, 8 como eu falei cabe destacar que cada um dos dias foi realizado a coleta do material dos insetos que estavam caindo nas armadilhas foram realizados todos os dias para que esse material fosse levado para a conservação no laboratório numa geladeira para preservar melhor o material genético dos vertebrados que era o interesse para a extração a extração foi feita de maneira individual então para isso inicialmente foram foi feita uma uma identificação morfológica dos animais que que foram capturados e foram separadas todas as moscas que fossem hematófagas ou saprófagas e todos os mosquitos que fossem hematófagos dentro dos mosquitos foram também escolhidos unicamente as fêmeas por ser as únicas que se alimentam de sangue e as fêmeas foram categorizadas em três fêmeas que tivessem o abdômen cheio que estivessem engurgitadas que tivessem sangue fêmeas que estivessem mais ou menos cheias e fêmeas que estivessem com o abdômen vazio isso porque na literatura tem sido destacado que as fêmeas com o abdômen cheio apresentam uma maior uma maior quantidade de espécies é possível resgatar uma maior quantidade de espécies de vertebrados sobre o material igualmente como foi tratado na fala do Bruno foram amplificados os genes 12S e 16S e todo foi feito numa habitação que é livre de DNA e teve um protocolo um pouco restrito para evitar contaminação também as amplificações perdão a leitura do sequenciamento foi realizada na plataforma Illumina por Perian e com 100 mil de cobertura isso foi realizado na empresa Ecomon do mesmo jeito como nós queríamos saber também quais eram as espécies que estavam se alimentando e de quais indivíduos foram utilizados tags segundo segundo a metodologia do Aschner para poder fazer esse resgate de maneira mais eficiente e um pouco mais econômica já passando os resultados nós conseguimos fazer a extração do material genético conseguimos amplificar ambos os genes e o sequenciamento como vocês podem ver na tela mostraram uma qualidade muito alta para todas as corridas que foram realizadas já entrando um pouco nas espécies cabe destacar que foi muito interessante as espécies que se puderam resgatar com esse trabalho por exemplo esse é o caso de uma ave que só existe na Europa e na Ásia mas está presente no parque aqui podemos ver que ela está nesse recinto que está localizado nesse ponto daqui e tanto as moscas como os mosquitos nesse caso foram resgatados por exemplo mosquitos que foram coletados no ponto 1 no ponto 3 e no ponto 4 e moscas no ponto 4 que continham material da espécie as distâncias por exemplo como vocês podem ver para mosca nesse caso foram distâncias de 50 metros mas para mosquito por exemplo teve uma distância de 300 metros entre onde está localizada a espécie e o mosquito onde foi onde foi capturado o mosquito algumas outras espécies de aves também foram resgatadas não vou mostrar todas mas quero dar importância para algumas delas por exemplo a ema que está também no recinto tem um recinto aqui no parque nesse ponto daqui foi resgatada também tanto por mosquito e por mosca e também foi feita a leitura para o gene 12S lembrando como foi falado pelo Bruno que o 12S é um primer desenhado para vertebrados já para os mamíferos nós obtivemos sequências para por exemplo para poma com color tanto para ambas as espécies perdão para ambos os grupos moscas e mosquitos e com distâncias diferentes com várias distâncias até 200 metros para mosquito 150 para mosca e com alguns recintos perdão com diferentes pontos para cada um dos grupos dos grupos igualmente para por exemplo para tomanduá conseguimos o recinto deles fica nesse ponto e conseguimos resgatar algumas sequências para ambos os grupos algumas das espécies de primatas foram identificadas também por esse método por exemplo esse atelis paniscos está localizado no parque nesse ponto não ocorre na região então é uma espécie que sabemos que é também exclusiva por ser nesse ponto que foi feita a coleta podemos calcular as distâncias unicamente nesse caso foi coletado pela mosca e alguns outros ateles alguma outra espécie de ateles ateles belsebut por ambos os grupos tanto mosquito quanto mosca cabe destacar que algumas outras espécies de ateles foram foram identificados pelas espécies entretanto esses outros ateles não ocorrem no parque vendo como mostrando também como algumas dessas sequências não tem suficientes diferenças para poder identificar qual realmente a espécie que foi capturada no caso do parque como só existem as duas espécies belsebut paniscos como foi mostrado anteriormente é possível saber quais foram as espécies resgatadas algumas outras espécies por exemplo o pecari tajaco cabe destacar que essa espécie foi resgatada para a mesma outra com ambas as espécies isso não só aconteceu para o pecari como também para a anta tapiros terrestres e para a aloata guariba e essa informação quando temos para ambos os genes na mesma ótima mostra uma confiança um pouco um pouco não muito maior porque as identificações são realizadas para 100% com porcentagem de identificação de 100% mostrando que ambos os genes podem discriminar essas espécies entretanto não para todas as espécies foi possível realmente chegar a uma identificação no caso por exemplo dos camélidos que são americanos que estão no parque o parque conta com três espécies as três localizadas mais ou menos no mesmo ponto de coleta temos uma lhama temos a alpaca e temos a vicunha entretanto algumas das identificações feitas com ambos os genes mostram um porcentagem de identidade como vocês podem ver aqui de 100% para ambas ou para as três espécies sendo que não permite a diferenciação de qual foi a espécie que foi coletada isso também esse mesmo problema foi como eu já tinha mostrado anteriormente foi visto para primatas por exemplo no caso dos calitrix muitas das espécies mostraram porcentagens de identidade baixos de nem foi de 100% de 99,3% e não é possível distinguir quantas espécies estão sendo capturadas esse é um problema também recorrente para tatus nesse caso por exemplo que está na tela que estou apresentando temos duas espécies identificadas uma espécie que não ocorre no Brasil e que não está no parque ecológico e uma espécie de fractos extintos que está num recinto no parque com isso nesse caso nós podemos saber qual espécie mas dependendo se existem outras espécies que ocorrem no local não é possível discriminar qual espécie que está sendo capturada esse mesmo problema foi visto também para carnívoros vocês podem ver aqui na tela por exemplo que os maiores valores de identificação chegam a 96% e os valores de cobertura são de 78% também esses valores baixos podem se encontrar para outras espécies inclusive de animais domésticos como canes familiares canes duplos familiares ou cão doméstico algumas das espécies é possível distinguir com um dos genes por exemplo o caso dos leopardos nessa corrida por exemplo quando é feita a identificação utilizando o DC6S as duas espécies mostram porcentagem de identificação de 100% entretanto quando é utilizado o gene 12S é possível diferenciar entre as espécies isso é claro como vocês podem ver que não se dá para todas as espécies nesse caso o parque só conta com leopardos pardales e leopardos tigrinos assim que é possível saber qual foi o vertebrado que foi coletado entretanto por exemplo se é feito um trabalho em campo não é possível saber qual espécie que está sendo coletada é importante destacar algumas outras espécies que foram identificadas pelos ou coletadas pelos amostradores então algumas espécies de aves que não ocorrem que não estão no parque como espécie do parque mas visitam o parque como são essas espécies de aves e a espécie de porco espinho e algumas outras espécies de aves das quais não foi possível fazer a identificação da espécie mas se chegou ao gênero por exemplo essas espécies de espécies de beija-flor algumas espécies de morcegos e algumas espécies de roedores roedores vale a pena roedores vale a pena resgatar que são roedores nativos mas dos quais não é possível chegar à espécie mostrando por exemplo as deficiências das quais já temos falado tanto ontem quanto hoje as deficiências que existem nas bases de dados e que é importante completar essas informações algumas espécies também domésticas algumas espécies invasoras foram resgatadas foram identificadas durante esse estudo espécies de pombas espécies de canes domésticos alguns animais que são utilizados também tanto para o que existe nas áreas perto do parque como espécies que são utilizadas para dar alimento aos animais que se encontram no parque é interessante destacar por exemplo é possível diferenciar ou foi possível diferenciar utilizando essa metodologia a lebre europeia que é uma espécie invasora e é possível diferenciá-la da espécie de tapetir do coelhinho brasileiro por essa metodologia perdão de modo geral então nós obtivemos um total de 67 espécies 149 espécies de mamíferos e 18 espécies de aves esses valores foram parecidos aos encontrados e reportados anteriormente por outros trabalhos eu quis destacar esse trabalho do Rogers que foi como o professor Pedro estava falando um dos primeiros trabalhos realizados nos quais eles também tiveram utilizando 12S uma maior representatividade para mamíferos seguidos por aves e nesse trabalho também foi realizado um levantamento para répteis nós não tivemos nenhuma sequência com 100% de identidade para outros grupos entretanto temos algumas sequências com os valores baixos de identidade para répteis e para uma espécie de répte para uma tartaruga e para anfíbios para uma espécie de rã continuando com a discussão em alguns outros trabalhos já tem sido reportado a dificuldade de identificação em algumas das espécies tanto no simpósio ao longo do simpósio já hemos tido algumas falas com essas preocupações mas quis destacar esse trabalho que também teve dificuldade na identificação de morcegos e de espécies de felinos a modo de conclusão já para fechar também a minha fala nós conseguimos validar o método para uma área controle conseguimos identificar de modo mais eficientemente espécies de mamíferos seguidos por aves entretanto vale destacar que não foi possível a identificação de algumas das espécies por exemplo existe o jaguar existe um exemplar de jaguar no parque que não apareceu em uma das coletas isso acreditamos que é por falta de amostragem é falta de tempo na amostragem para poder capturar tanto as espécies de moscas e mosquitos como talvez capturar para que as moscas e mosquitos os amostradores de modo geral capturem esses animais ao comparar as espécies de moscas e mosquitos nós podemos encontrar mais um número parecido entre ambos os grupos nós detectamos com os grupos de moscas 60 mamíferos e 12 aves e para os mosquitos 48 mamíferos e 13 aves cabe destacar que nós obtivemos no mesmo tempo de captura uma quantidade maior de de moscas amostradas que de mosquitos cabe destacar que as armadilhas para para moscas realmente foram extremamente eficientes para esse grupo entretanto essas armadilhas CDC as comerciais capturam qualquer tipo de grupos então as moscas também foram capturadas nesse outro tipo de armadilhas isso pode mostrar também reflexo no número de animais que foram capturados por ambos os métodos e o número total de animais capturados cabe destacar também que para mosquitos mesmo a gente tendo utilizado e tendo separado os mosquitos que estavam com o estômago cheio com o estômago mais ou menos cheio e com o estômago vazio nós podemos identificar amostras de vertebrados incluso em animais que não estavam com o estômago vazio que não tinham nenhuma quantidade visual que visualmente não se identificavam com sangue conseguimos identificar várias espécies e cabe destacar que também não houve uma relação entre uma única espécie um único indivíduo e mosquito com uma única espécie de vertebrado mostrado respondendo a pergunta sobre as distâncias nós conseguimos para moscas distâncias até de 140 metros para identificação de aves e 230 metros para identificação de mamíferos e para mosquitos chegamos a 300 metros para identificação de aves e 210 metros para identificação de mamíferos acreditamos que qualquer dos dois grupos pode ultrapassar essas distâncias então por exemplo coletas onde foram coletadas onde sejam utilizadas armadilhas com 300 metros por exemplo de diâmetro de distância de rádio de distância conseguiriam fazer um levantamento adequado das áreas de coleta o máximo que nós chegamos foi 300 metros mas vocês viram na extensão do parque então isso é mais uma limitação da área do parque realmente que da limitação dos amostradores para fazer os levantamentos de fauna para finalizar quero agradecer as agências que estão envolvidas no financiamento desses projetos a FAPESP e a CAPES a Universidade Federal de São Carlos e o Laboratório de Biodiversidade Molecular e Conservação da mesma universidade onde foi realizado esse trabalho ao parque ecológico por permitir as instalações também no meio da pandemia onde tinham já uma restrição de entrada do pessoal então eles permitiram nossa entrada para poder fazer esse trabalho e agradecer também a todos os colegas que estão envolvidos envolvidos do trabalho o professor Pedro e esse trabalho contou também com colaboração de alguns postdocs que estavam vinculados à Universidade Federal o Bruno Saragnoli a Carol Carvalho e a Samira Chak muito obrigada fica meu meu contato e estou à disposição para qualquer coisa muito obrigado Karen vamos deixar para o final então as perguntas que estão sendo dirigidas ao Bruno e a você isso eu vou imediatamente então compartilhar a minha tela vamos ver se vai dar certo creio que vocês estão vendo a minha tela bom então eu vou tentar rapidamente mostrar para vocês uma uma análise que nós fizemos recentemente tentando avaliar um pouquinho a eficiência do DNA derivado de invertebrados para acessar então a diversidade de invertebrados no ambiente nós fizemos essa análise através de uma revisão na literatura e depois uma meta-análise e como já dito aqui pelo colega Owen ainda hoje pela manhã o número de trabalhos em DNA ambiental em DNA também derivado de invertebrados é crescente nós conseguimos nessa análise recuperar em torno de 3 mil trabalhos que abordavam a questão do DNA ambiental mas desses 3 mil trabalhos desses 2.500 trabalhos somente um quinto deles de fato foram utilizados na nossa análise porque tratavam de acessar a diversidade de vertebrados tratavam também de continham informações do DNA ambiental ou do DNA derivado de invertebrados e também nós eliminamos os estudos relacionados à dieta então nós ficamos com esse número de trabalhos desse número de trabalhos uma parte um quarto desses trabalhos comparava a metodologia do DNA ambiental ou do DNA derivado de invertebrados com métodos tradicionais e uma décima parte abordava questões relacionadas à abundância ou biomassa então a partir desses trabalhos nós pudemos verificar que a maior parte dos estudos que estão sendo realizados ainda estão concentrados no grupo dos peixes embora nós já consigamos ver aqui alguns outros grupos animais sendo acessados através desses métodos e em razão dos peixes está sendo o mais abordado a água a coleta da água e o estudo do DNA ambiental se destaca como sendo então os principais amostradores de DNA desses grupos dentre as metodologias de análise do DNA ambiental o meta barcoding e a PCR quantitativa se destacam com os métodos mais utilizados nos trabalhos que foram selecionados e nós temos aqui os genes deixa eu ver se eu consigo mudar a minha tela aqui que está sempre na minha frente aqui uma ideia para vocês dos genes que estão sendo mais utilizados os marcadores mais utilizados e a gente vê claramente que os marcadores mitocondriais são de fato os marcadores preferenciais no estudo tanto do meta barcoding quanto da PCR quantitativa a gente vê uma pequena diferença aqui que na verdade no meta barcoding claramente o gen 12S os fragmentos de gen 12S e de 16S são mais utilizados e na PCR quantitativa a gente ainda tem um grande percentual de uso da citocromo oxidase 1 e da citocromo B mas claramente a gente vê que os estudos desse tipo de abordagem concentram-se muito mais na América do Norte e como a gente pode notar na América do Sul esses estudos ainda são muito incipientes quando a gente faz uma meta-análise dos resultados para tentar avaliar um pouquinho a eficiência de detecção dos métodos tradicionais em relação ao DNA ambiental e ao DNA derivado de invertebrados por exemplo a gente vê que em relação ao número de espécies por área mostrada por sítio mostrado aqui o risco de não detecção o valor positivo o risco é maior o risco é maior com o DNA com o uso de DNA e de DNA quer dizer o risco de não detectar a espécie quando ele for negativo que são esses riscos aqui o risco de não detectar a espécie com métodos convencionais é maior quando ele for positivo ele é maior com o IDNA ou o eDNA desculpa a confusão aqui então o que a gente percebe é que por exemplo para a maior parte para vários grupos como especificamente no caso dos peixes aqui o risco de não detecção dos peixes com métodos convencionais é muito maior do que com o IDNA do que com o eDNA significa que o DNA ambiental tem sido tem se mostrado muito mais eficiente do que os métodos convencionais é isso que está sendo mostrado aqui no caso dos mamíferos que é o que nós estamos mais interessados aqui ainda o risco de não detecção por DNA ambiental ou por DNA derivado de invertebrados é maior o que mostra que a detecção por métodos convencionais ainda é maior mas isso possivelmente se deve pelo fato de que o número de estudos com o IDNA por exemplo que nós conseguimos capturar é muito pequeno você vê que aqui o coeficiente a variação que existe é muito grande o que significa que nós ainda estamos com valores muito incipientes de estudos de DNA derivado de invertebrados para poder fazer uma avaliação mais precisa em relação ao risco de detecção ou não das espécies utilizando essa abordagem a mesma coisa é quando a gente pensa em termos de número de áreas então o risco de detecção de uma espécie por exemplo dos diferentes grupos no caso aqui dos peixes e mesmo no caso dos mamíferos o risco de não detectar esse material com quando a gente compara o número de áreas estudadas por métodos convencionais é muito maior do que por DNA ambiental ou mesmo por DNA derivado de invertebrados então quando a gente está pensando em termos de amplitude em termos de representatividade do número de áreas se destaca o DNA ambiental e o DNA derivado de invertebrados como sendo métodos que tem um potencial de identificação melhor do que os métodos tradicionais no caso aqui por exemplo no caso de câmera trap que é a comparação mais direta quando a gente está falando de mamíferos que é utilizada em relação ao DNA derivado de invertebrados essa situação também se repete quando a gente analisa o número médio de espécies aqui inverte um pouquinho aqui o sinal positivo indica então que o número médio de espécies detectado em cada site em determinado site alvo ele é maior usando o DNA ambiental ou o DNA derivado de invertebrados do que com o método convencional então veja que para detecção de vertebrados nós temos um número médio de espécies detectado por métodos outros que não os métodos tradicionais maior quando se compara por site analisado por área analisada então isso dá uma dimensão positiva do uso da metodologia tanto do eDNA quanto o uso do DNA derivado de invertebrados para fazer a detecção particularmente dos vertebrados e no nosso caso especificamente pensando nos mamíferos como sendo uma tecnologia realmente promissora a despeito de que nós ainda estamos com uma quantidade de trabalhos muito pequenas particularmente no que diz respeito ao DNA derivado de invertebrados então é necessário estimular esse tipo de abordagem e muito aqui na nossa região tropical onde a gente não tem ainda nós temos agora bom antes de falar sobre isso eu também gostaria de falar um pouquinho sobre a eficiência desses métodos para detectar a abundância e o biomassa a gente tem visto reiteradamente nas falas de ontem e de hoje inclusive que em em vários momentos tem sido utilizado tanto com a PCR quantitativa quanto com o DNA metabarcoding a extrapolação a inferência para a abundância e para a biomassa e o que a gente vê é que de fato existe uma forte correlação positiva entre os diferentes estudos que fizeram isso que utilizaram tanto para abundância quanto para biomassa mas o mais interessante que isso tem um forte vetor aqui dos experimentos de laboratório então no laboratório essas relações têm sido mais fortemente observadas do que no campo aparentemente ainda há muito trabalho de campo para ser feito para ser de fato para a gente chegar a uma ideia mais robusta como proxy de abundância ou de biomassa no caso do metabarcoding o número de reads e no caso do PCR quantitativo por exemplo a curva de acumulação da amplificação ainda nós ainda temos que queimar etapas que vencer algumas dificuldades principalmente de desenhos de campo para que a gente possa ter uma ideia mais precisa em relação à abundância recentemente está sendo divulgado agora esse trabalho agora de setembro de 2021 que eu diria um dos trabalhos atuais na nossa região brasileira aqui na nossa região neotropical o primeiro trabalho seguramente e o trabalho mais robusto que a gente tem sobre a análise ao acessar a comunidade de vertebrados utilizando o DNA derivado de invertebrados esse trabalho aqui liderado por esse colega aqui o tal Levi reuniu um conjunto muito grande de pesquisadores e eles chegaram a algumas conclusões muito interessantes primeiro que os amostradores utilizados aqui no caso os insetos utilizados caronflies mosquitos e sandflies eles foram muito mais eficientes em termos de capturar a riqueza de espécies do ambiente do que por exemplo os estudos realizados na mesma área através de câmera trap mas também o que foi muito interessante aqui é que eles evidenciaram claramente uma saturação mais rápida e uma eficiência maior com os caronflies do que por exemplo com os mosquitos e com os sandflies então diferentes pools essas análises foram feitas com pools de indivíduos por exemplo aqui eles usaram um pool em cada pool cinco caronflies enquanto eles usavam se não me engano em torno de 15 mosquitos ou em torno de 20 ou 15 mosquitos em cada pool o número grande de pools que eles analisaram você vê claramente que aqui há um número maior de riqueza de espécies com o caronflies quando encontra a saturação enquanto que nos mosquitos encontra a saturação muito mais com um número muito menor de espécies sendo identificadas isso para nós é muito interessante porque dá uma indicação de que muito possivelmente um esforço maior com caronflies terá um sucesso mais eficiente mais rápido do que em relação a outros amostradores é claro que essa é uma análise feita naquela região da Amazônia que foi também na região de Carajás mas que poderá e deve ser ainda replicado em outras regiões da nossa região neotropical ainda nesse trabalho o que eles observaram é que os diferentes amostradores eles eles não amostram de maneira equivalente os diferentes grupos por exemplo aqui eu só coloquei três grupos o grupo dos carnívoros aqui o grupo dos mamíferos arbóreos e aqui das aves então você vê claramente que existe uma heterogeneidade entre por exemplo carrow flies e mosquitos em relação aos carnívoros e veja aqui em relação às aves olha a heterogeneidade o quanto de espécies distintas de aves os carrow flies conseguem amostrar em relação por exemplo aos mosquitos e aos sand flies que são os mosquitos de palha os mosquitos que normalmente estão associados à areia então claramente os diferentes amostradores também amostram de maneira heterogênea os diferentes grupos animais isso é importante a gente ficar ter isso em mente quando a gente está focando num determinado grupo taxonômico mas no geral isso é que foi interessante a despeito dessa heterogeneidade quando você pensa em comunidade na comunidade total da área todos os métodos que eles utilizaram aqui incluindo então todos os amostradores os três principais amestradores mostraram praticamente nenhuma diferença significativa no que eles conseguiram amostrar da comunidade então se você pretende fazer um monitoramento da comunidade e ter uma ideia da comunidade total os três amostradores se mostraram igualmente eficientes a despeito de que se você tem foco num determinado grupo existe uma certa heterogeneidade que você precisa talvez levar isso em conta quando for programar o seu trabalho de acessar essa comunidade então esses trabalhos ainda estão iniciando você veja que esse trabalho acabou de sair agora em setembro de 2021 e a despeito de ser um trabalho muito robusto é ainda o primeiro trabalho praticamente devidamente publicado na nossa região noitropical utilizando DNA derivado de invertebrados então a conclusão que eu poderia chegar em relação a tudo isso é que os estudos que comparam tanto o DNA ambiental quanto o DNA derivado de invertebrados com os métodos convencionais esses estudos utilizando ou solo mosquito caronflies dung beetles entre outros amostradores com meta barcode ou com PCR quantitativa por exemplo ou com foco num primer específico bem como os estudos que focam em mamíferos aves répteis e anfíbios são ainda muito incipientes particularmente na nossa região particularmente na nossa região mas ainda são mesmo assim eu diria incipientes em relação a se a gente considerar o mundo todo vocês viram que nós recuperamos na verdade quando a gente está comparando os métodos nós recuperamos menos de duas centenas de trabalhos o que significa que essas inferências generalizadas particularmente relacionadas por exemplo a abundâncias e também relacionado aos diferentes biomas e as diferentes zonas geográficas ainda são incipientes então se falar de por exemplo de eficiência do DNA mesmo do DNA ambiental na região tropical ainda é muito difícil a gente tem visto isso desde ontem nos debates todos os nossos colegas têm chamado a atenção para isso e falar da eficiência então do DNA derivado de invertebrados na nossa região é muito mais difícil ainda porque nós estamos ainda engatinhando nós estamos ainda desenvolvendo aqui os primeiros trabalhos esse recentemente publicado e agora os trabalhos por exemplo que o Bruno e a Karen nos mostraram nessa mesma roundtable e além disso uma grande dificuldade já foi isso salientado em vários momentos são os bancos de referências são os bancos de referências particularmente nós da região tropical em que temos uma mega biodiversidade e é claro em função disso uma proporção de sequências de referências já estabelecidas muito menor do que por exemplo os colegas da zona temperada isso se torna para nós um problema gravíssimo e como mostrou tanto a Karen quanto o Bruno utilizando diferentes marcadores a gente pode ter diferentes grupos mais ou menos acessados e amostrados isso significa que nós estabelecemos bancos de referências focados num único gene talvez não seja a solução imediata despeito de que o Alwin agora nos deu uma dica importante de quem sabe voltarmos a pensar em utilizar citocromoxidase 1 como barcoding também metabarcoding utilizando primers agora já mais eficientes para isso a despeito de que COI pode ser universalizado também eu continuo achando que usar outros genes em paralelo vai ser ainda uma melhor alternativa para que a gente tenha informações mais completas daquilo que a gente pode levantar então eu reitero de que utilizar o 12S por exemplo e o 16S no caso dos vertebrados particularmente no caso dos mamíferos também eu recomendaria a despeito de que muito possivelmente novos primers para citocromoxidase 1 poderão ser eficientes a ponto de obter os resultados que o Alwin nos mostrou aqui agora com os trabalhos dele e nos induzir também a passar utilizado mas é importante os bancos de referência são fundamentais e nós ainda estamos muito aquém das nossas necessidades bom era isso que eu queria mostrar a vocês eu queria agora para encerrar só desejar os meus agradecimentos a todos particularmente a vocês que participaram desse momento que nos deram essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês algumas dessas coisas quero agradecer em particular os projetos que tem financiado os nossos trabalhos ao projeto ARCA que é um projeto temático da FAPESP ao projeto Árboles e Bioclimate e é um projeto recente que nós acabamos de aprovar agora através da USI da National Academy of Science para se fazer na Amazônia para se estudar o impacto da colheita das nozes brasileiras através da metodologia do EDNA e do IDNA e também obviamente das metodologias tradicionais então eu queria agradecer todas as agências de fomento desses projetos a todo o pessoal do laboratório a todos os alunos do laboratório e os pós-docs do laboratório que sem eles a gente não faz nada aos presentes e aos passados e aos alunos meus da graduação que estão aqui assistindo nossa fala que eu espero que vocês tenham se interessado por esse tema que é tão interessante e que é assim tão carente de novos pesquisadores aqui particularmente na nossa região neotropical muito obrigado a todos eu encerro por aqui vamos passar agora a fase de perguntas se a gente ainda tiver algum tempo nós começamos um pouquinho atrasado né Daniel talvez a gente tenha tempo para uma ou duas perguntas sim eu acho justo muito legal a apresentação de vocês e parabéns tem uma pergunta aqui do eu estou vendo aqui a pergunta tem a pergunta do Dan sua mesmo a primeira né posso ir na sequência aqui mas a minha eu achei a pergunta do Vitor mais legal até mas pode ficar fantástico é antes do Vitor tem uma do Ricardo Coroiva você considera Bruno você considera que a maior limitação para os estudos a nível de espécie seja a presença de um banco de dados abrangente para as espécies brasileiras o Ricardo eu acho que nós abordamos isso agora a cadeia inclusive a fala né o Bruno também já tinha abordado de fato é uma grande limitação não é talvez a maior mas é uma grande limitação então vamos passar a pergunta do Vitor se me permite já que o Daniel e Daniel você pode seguir aí por favor com as perguntas a do Vitor foi em relação ao bloqueador de DNA deixa eu voltar que o chat está ele pergunta se o Bruno utilizou bloqueadores do DNA do besouro do besouro se não é possível estimar quantos dos reads eram dos próprios besouros Olá Vitor a gente não utilizou bloqueadores porque no caso dos nossos mini barcodes o 12S específico para vertebrados e o 16S específico para mamíferos permite com que a gente não amplificasse material dos besouros e de fato visualizando filtrando e checando os reads a gente não identifica material dos besouros então isso isso é um cuidado importante porque provavelmente isso poderia inibir a presença de material dos mamíferos que nós teríamos foco então a escolha dos primers específicos para o grupo é importante eu quero complementar rapidinho para já sair de outra pergunta tinha perguntado também com o 16S com respeito às bactérias o mesmo foco o fato de ser primers específicos evita amplificação de bactérias dos insetos que são amostradores e ajudam e facilitam o resgate do material genético dos vertebrados com interesse o Daniel tem uma pergunta do Cláudio Oliveira que é para o Bruno mas que acho que é geral também ele disse que ele perdeu se o Bruno falou sobre a relação entre a fauna identificada pelos Dungle Beetles em relação a fauna conhecida na região Bruno você tem uma ideia da proporção disso? Tenho sim professor Cláudio existe um inventário bem feito na área considerando então os mamíferos na área excluindo os mamíferos voadores os morcegos é uma estimativa de 61 espécies de mamíferos nós recuperamos então nessa amostragem de 48 horas 110 besouros 38 espécies o que representa 62% das espécies de mamíferos então uma porcentagem relativamente bem considerável pensando nos mamíferos terrestres particularmente se referia ao esforço amostral que foram poucos dias uma análise relativamente rápida sim sem dúvida o Alisson tinha perguntado a mesma coisa a minha dúvida era em relação ao banco de dados também mas como é que é a cobertura disso vocês tem uma cobertura boa dos mamíferos dessas regiões que vocês estão trabalhando tem muita coisa faltando ainda para 12S eu posso falar talvez um pouquinho da Amazônia a gente tem uma contribuição muito grande do trabalho do Kosher posso pôr até referência aqui que justamente comparou o COI com o 12S para validar ele ele fez uma contribuição muito grande pegando amostras de museus de cerca de 400 a 500 espécies de animais amazônicos então sem dúvida uma contribuição muito grande especificamente da Amazônia em relação 12S a 16S eu particularmente achei existe um gargalo muito grande se a gente olhar para alguns grupos por exemplo primatas sem dúvida nenhuma xenartras e pequenos então ainda tem um trabalho sem dúvida muito grande a ser feito mas considerando a nossa diversidade biodiversidade e o tempo desses trabalhos recentes eu considero que isso tem sido avançado relativamente rápido mas ainda tem muita coisa para fazer principalmente a gente pensar em Mata Atlântara e por aí por aí por diante e por aí e por aí